Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas, Carnívoras, etc. Esse é o nosso vídeo número 206. Eu sou o Padre Valdo e seja muito bem-vindo a esse canal. Você que já faz parte da família e você que já faz parte do grupo do WhatsApp também, quer fazer parte do grupo do WhatsApp, 82988777298. 82988777298. Nós temos um grupo de várias pessoas do Brasil, onde você pode comprar planta, tirar dúvidas, mandar foto da sua plantinha doente. Tem bastante gente que vai te auxiliar, tá bom? Um grupo de amigos aí bem legal mesmo. Depois, vamos aqui, falar da orquídea, maior orquídea do mundo, maior orquídea do mundo. Talvez se a gente fosse procurar e imaginar, eu apostaria na vanilha. Vanilha é aquela que tem aquele cheirinho de... cheiro de bolo, gente. Como é o nome, Dudu? Daquele aroma que põe no bolo. Gente, minha mãe trabalha com bolo, eu esqueci. Não é a camomila. Ah, esqueci como é. Daqui pra lá eu vou lembrar o nome do cheiro que a vanilha tem. Ah, gente, é um aromatizador que põe em bolo. Ah, esqueci. Esqueci, mas eu tô de dieta. Ah, eu esqueci o nome das comidas agora. Mas vamos lá. Se aparecer o nome aí, eu lembro ou alguém põe aí no comentário, tá bom? O cheiro gostoso que a vanilha tem. É de coisinha de comer, coisinha que põe em bolo. É um essenciazinha. Baunilha, 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 baunilha. Pronto, baunilha. Lembrou de bolo? Eu cheirinho de baunilha, então... Mas não é a vanilha, porque a vanilha é uma trepadeira. Lembra um pouco o pezinho de jibóia que vai crescendo, crescendo e nunca para. Mas não é. A maior orquídea do mundo é um gramatofilo. Aqui, ó. Já conhece o gramatofilo? Lembra um pouco o nosso tão conhecido cataceto. Ele dá tantas raízes maiores como dá aquelas raízesinhas que parecem espinhos. Inicialmente é pílpita, mas se dá bem terrestre. Essa daqui é chamada orquídea cana, orquídea tigre, porque ela fica enorme. Ela vira uma moita. Você tem uma ideia? Isso aqui é um bebê. Uma criança. Porque ela chega a dois metros e meio. Gente, a floração desse monstro chega a três metros às artes florais, bem carregada, como é típico, como é próprio dos gramatofilos. Tá bom? Então, você que não tem muita experiência com orquídea, gramatofilos é uma família, uma espécie de orquídea, que dá bastante flor pequenininha, cheirinho de limão e tal. Essa é a maior família dela e a maior das orquídeas. Então, é o monstro das orquídeas, gramatofilos. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou tirando ela do vaso, porque o vaso, gente, o vaso quando ela veio, peguei aqui no chão, olha, não tinha como sair, já estava um bom tempo, olha, o vaso já está todo quebrando já, está vendo? E precisava, as raízes estavam saindo pelo fundo e eu queria dar muito espaço para ela, porque eu estou com os planos aí, está muito espaço, mais espaço para as orquídeas, então eu quero ela assim, bem exagerada, quero dar espaço, asa, para que ela possa crescer bastante. Então, qual é o desafio agora? Deixa eu baixar aqui para você ver um pouquinho o vaso, deixa eu ver aqui, olha o que eu pensei do vaso, deu para entender? Então, deixa eu deixar assim aqui, eita, mas vou ficar sem a cabeça, peraí, tem que deixar assim, eu explico, depois eu tiro minha cabeça, eita, fiquei sem a cabeça, aqui, depois eu mostro para ela, o que é que estou fazendo, muito simples, o que é que eu fiz? Eu só fiz tirar a planta do vaso, com o maior cuidado, tive que fazer uma ligeira poda embaixo, porque eu queria tirar o substrato antigo, eu queria tirar as pedrinhas que estavam aqui, porque esse topo, ele é oco, e o que é que eu fiz aqui dentro? Ele já tem um buraco, o que é que eu fiz? Eu coloquei carvão, bastante carvão, porque o carvão ajuda a não dar fungo, uma vez que não vai mais entrar a luz do sol, a planta vai tampar, mas ela não vai ficar escondida, olha para cá, está vendo? Ela vai ficar aqui, olha, os quatro dedos acima do buraco, ó, o buraco é natural, não foi o que fiz, tá bom? Só fiz colocar carvão aqui, eita, não dá para ver o carvão não, mas ó, tem uns pedaços de carvão, bastante carvão, que eu coloquei aqui, e só vou fazer isso, gente, encaixar a planta aqui em cima, mas como eu fiz alguns cortes, é muito importante você estar atento a isso, põe algum cicatrizante ou fungicida, por causa que a canela é ótima, canela em pó, aproveita que você não fez São João para os vizinhos, aí você não teve que usar no arroz doce, não vai usar em nada, aí você já passa nas suas plantas, canela, elas gostam bastante, ajuda a evitar um bocado de doença, um bocado de trem ruim, e não deixa elas dar fungos, então, é próprio dos citopódios, como também dos catacetos, como também do gramatofilum, essa estrutura, raiz grande, e essas raízes pequenininhas, só que isso aqui parece uns espinhos, aqui está novinha, está molinha ainda, aqui também, então ela vai fazer essa bola, aqui os primeiros brotos foram esses dois zonas, aqui foram os três últimos, ela ainda não floriu, porque ela ainda é um bebê, mas eu vou deixar encaixar aqui, ó, ela bem encaixada aqui, ela não pode ficar balançando, mas eu não quero estressar a planta, eu vou ter que, pronto, eu só vou fazer isso, porque em pouco tempo as raízes vão pegar aqui, vão se agarrar por dentro, ela tem bastante raiz saindo agora, e eu quero que ela fique fixada aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, está vendo que o toque é bastante alto, porque eu quero que ela tenha espaço, eu quero que ela tenha bastante espaço e solte brotações aqui ao lado, eu vou observar o desenvolvimento dela, se eu não estressei demais dessa planta, caso ela, né, comece a matar alguma coisa, não fique legal, aí a gente cai em cima, com hormônios, enraizadores, com NPK, reforça uma adubação bem legal, né, para que ela possa reagir, mas elas são com os brotos bonitos, aqui algumas manchinhas, você já bateu veneno, mas as novas, ó, com aparência legal, bonita e engraçada, gente, desse tamanhão, isso é um bebê, isso é um broto, um broto não, não a muda, tá bom? Mas isso aqui, futuramente, ela vai precisar ir para o chão, ou para um vaso, imagina aqueles vasos de cimento bem grandão, ou uma manilha no chão, sabe, que você vai encher de brita com carvão e coloca ela ali no meio, uma planta muito resistente, gosta de sol, tá bom, aí eu boto ela meia sombra, mas ela se dá bem, no sol pleno, né, e ela se dá muito bem, super bem, a família dos gramadofilos são fantásticos da gente trabalhar, o único problema é o excesso de água, porque é um problema para todas as orquídeas, exceto isso, você vai se dar muito bem com ela. Outra, é uma planta fidelíssima para florir, não atrasa, ela tem um relógio perfeito, chegou o tempo de florir, ela vai florir, mesmo que ela esteja meio doentinha, alguma coisa, ela vai se esforçar para dar ao menos uma florzinha, mas o outro, isso aqui eu não vi, a quantidade de flores, mas o outro grande orquídeo que eu tenho, é um vaso grande, mas não é essa chicante, é aquela que é um limão, uma cor assim, um verdinho bem clarinho, ela chega a dar 300 flores em cada haste floral, você imagina o tamanho do cacho, é uma planta fantástica, bonita, a flor dessa aqui lembra um pouco o citopódio, quem tem citopódio, o meu citopódio eu não posso mostrar porque eu fiz, eu joguei em cima da casa, ele gosta muito de lajeiro, de exposição, de sol e tudo, pronto, seu lugar vai ser em cima da casa, e ele está fantástico, está bonito, nem parece, ele não quer nem saber do dono, então está caminhando sozinho e está muito bem, obrigado, viu? Mas não dá para filmar ele agora não, mas é bem parecido com esse, na verdade parece mais um citopódio do que um cataceto, ou, desculpa, parece mais um citopódio do que mesmo um gramatopírus, mas é essa daqui, a maior orquídea do mundo, é um citopódio, se eu não me engano é esplendoroso, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, tá bom? Você dá uma olhadinha, não lembro bem a outra terminação, mas é por aí. Então, muito obrigado a você que acompanha, muito obrigado a você que comenta, que compartilha, eu estou meio sem responder comentários, mas um atizapo, atizapo, eu fiz uma parecida, porque, gente, como eu falei, eu sou padre, muitos já conhecem, e nós estamos agora recriando a paróquia, que seria uma paróquia virtual, então é 20 de manhã, 20 de tarde, tem que ligar para o povo, tem que saber, e não sei o que, e não sei o que, missa com live, ou é tanta coisa, antes de ter uma ideia, esse vídeo aqui eu tive que fazer duas vezes, uma vez estava indo, estava fazendo, o celular caiu, e nem sempre a gente faz isso em 5, 10 minutos, o vídeo está em 9 minutos agora, mas às vezes a gente leva mais tempo para fazer isso, e olha que eu não faço aquele processo de formatar, de corrigir, de não sei o que, nem sei como é que chama, né, filmou e gravou, porque a coisa é meia corrida, mas, na medida do possível, vou estar respondendo sim, tem bastante perguntas sobre os amarilhos, amarilhos, daqui a pouco eu vou mostrar a minha floresta de amarilhos, porque é inverno, e o que é que eu vou fazer? Eu vou tacar tudo na geladeira, então é o vídeo que mais viralizou aí, do canal, como enganar o amarilhos, criar um falso inverno, embora agora seja inverno, mas eu quero colocar na geladeira, porque é infalível para que ele possa florir, porque tem que ser relaxado, o Brasil é gostoso, aquela clima, não é da flor, não quer trabalhar não, e aí a gente quer que amarilhos trabalhe, então, amarilhos, ou para quem aqui, a sucena, aquela sucena grandona de floricultura, tem vários tipos aí de amarilhos, então, você vai entender por que em floricultura sempre tem amarilhos florido, eles usam esse processo de resfriar e enganar a planta com um falso inverno, então, eu estou organizando para ser o próximo vídeo, aí eu já aproveito e respondo todas as perguntas sobre amarilhos, tá bom, gente? Brigadão, fica com Deus, eu quero pedir uma coisa, ajuda a gente, nós estamos precisando de mil inscritos para um outro canal, para quê? Para transmitir as missas no YouTube, que vai facilitar bastante para as nossas idosas, o pessoal que está em casa, que não pode vir à missa ainda, a gente nem liberou ainda, mas quando liberar ainda não, vão poder vir à missa, o pessoal do grupo de risco, então, para facilitar, a gente precisa de mil inscritos, como é o nome do canal? PE Valdo Amena, padre Valdo Amena, tá bom? Então, feliz, só para você se inscrever, para a gente chegar lá aos mil, estamos em 300 mais ou menos, chegar a mil inscritos, para a gente estar transmitindo a missa também pelo YouTube, tá bom, gente? Dessa forcinha, o nome do canal é PE Valdo Amena, e se você não é inscrito nesse, se inscreve também, que é fazer parte do grupo do WhatsApp, 82988777298, tá bom, gente? Brigadão, fica com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.